Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentários sobre os vencedores do BAFTA 2022. Uma premiação que poderia dar total suporte para a Belfast e poderia seguir com essa campanha e fortalecimento de Belfast também. Eu tenho certeza que esse era o sonho da Focus Features nos Estados Unidos, mas que, por um lado, dá ainda mais força para o filme da Netflix, The Power of the Dog, e, além disso, Benedict Cumberbatch não vence a categoria de melhor ator, o que coloca Will Smith na posição de franco favorito. Agora, Will Smith não vencer o Oscar já seria uma surpresa na minha interpretação. Vamos comentar mais sobre isso a partir de agora. Rising Star para Lashana Lynch, nas duas categorias eu não posso entrar de forma mais específica com comentários, nas categorias de curtas britânicos. Live Action para Black Cop e o curta britânico de animação para Do Not Feed the Pigeons. Melhores efeitos visuais para Duna, e aqui a gente pode fazer aquele paralelo de que o BAFTA passa por tantas mudanças que eu estou cansado de falar aqui no canal, tenho certeza que se você acompanha o canal tem ideia do que eu estou falando, quanto a júri, quanto essa tentativa de mostrar para o público que a premiação está se renovando, mas não está se renovando, no meio de tudo isso as categorias técnicas ainda estão sendo preservadas. A decisão segue uma linha que é a tradicional do BAFTA, e com isso a gente já tem indícios fortes para favoritismos para o Oscar. Então na categoria de efeitos visuais, Duna, que sempre esteve em alta na temporada, confirma o seu favoritismo. E na categoria de melhor som, Duna também, mais uma vitória para o filme do Denis Villeneuve. Eu acho que é consenso, né? É um consenso falar que o trabalho técnico de Duna é espetacular. Uma pena, e eu realmente lamento muito por isso, uma pena que várias categorias do Oscar agora são categorias da segunda divisão. Então não são categorias que a própria academia parece que vai dar essa visibilidade, né? Eu lamento muito porque é um reconhecimento bacana para os profissionais da área, é um reconhecimento desejado também. E aí você cortar o discurso é uma pena. Mas vamos lá. Essa foi a primeira vez, aliás, que o BAFTA teve uma transmissão nos Estados Unidos junto com a transmissão no Reino Unido. E antes de sair para o Critics, até eu estava assistindo, gente, a transmissão com muitos problemas. Eu pensei que poderia ser alguma coisa aqui da TV a cabo e tal. Aí eu fui ver no Twitter, realmente, a transmissão foi uma transmissão com muitos problemas nos Estados Unidos. Trocou o canal, antes era BBC América. Então eles pegaram o feed do Reino Unido e não pensaram na qualidade, por exemplo. Ficou uma impressão bem negativa. Melhor maquiagem e penteado, prêmio para The Eyes of Tamifay. Também confirma o favoritismo durante toda essa temporada, né? Um trabalho que realmente eu destaco também. É um trabalho que chama a atenção, engrandece ainda mais a atuação da Jessica Chastain. Eu tenho muitos problemas, no entanto, quanto a desenvolvimento criativo de The Eyes of Tamifay. Avançando para a categoria de melhor figurino, mais uma vitória da Jenny Bevan por Cruella. Uma vitória já esperada. A gente já começa a ver essa crescente há dois meses, especialmente, de cada vez mais citações para Cruella. Na temporada da crítica, Cruella tinha sido citado, mas apareceram alguns outros nomes. Duna estava aparecendo, o Sirhano tinha aparecido também no finalzinho de temporada. Agora se encaminha para esse grande favoritismo mesmo de Cruella. Possível prêmio para a Jenny Bevan no Oscar. Melhor design de produção para a Duna. E essa categoria estava difícil. A categoria de design de produção do BAFTA é uma categoria difícil. Quando eu colocar aqui no canal, não deve demorar muito. Vídeo de apostas para o Oscar, eu vou falar sobre precursores. Então você tem sindicatos e o BAFTA para várias categorias é o principal precursor também. Porque você tem profissionais que são ouvidos na Academia Britânica, na Academia dos Estados Unidos. Para melhor montagem, aí começa a história de amor do BAFTA com No Time To Die. Com 007. Por isso que eu digo assim, o BAFTA gostou tanto de 007. Gostou muito de 007. E olha só, eles não indicaram o Daniel Craig para ator. O Leonardo DiCaprio foi indicado para ator. O que me faz imaginar que o Leonardo DiCaprio pegou o top 2. E a minha teoria era o Leonardo DiCaprio, o Will Smith ou o Benedict Cumberbatch. O vencedor do BAFTA provavelmente teria pego o top 2 também no BAFTA. O vencedor do BAFTA é o Will Smith. E está explicado por que o júri do BAFTA não considerou o Daniel Craig. Porque provavelmente o Benedict Cumberbatch entrou pelo júri. O Benedict não entrou pelo top 2. Eu gostei da nomeação de Summer of Soul. Eu acho que falta essa coragem para a Academia dos Estados Unidos também. de trazer um documentário para a categoria de montagem. Já vários nos últimos anos estão sendo especulados. Summer of Soul poderia ser uma boa alternativa pensando em Oscar também. Pelo menos para a nomeação. Para a melhor fotografia e vitória do Greg Fraser. Grande trabalho por Duna. É um dos destaques, um dos pontos altos de Duna na minha visão. Todo o trabalho sonoro, trabalho de efeito, fotografia. Eu gostei da montagem de Duna também. Eu sei que ele é um filme que para muitos ele se tornou cansativo. Para quem conhece a base de Duna, eu acredito, você vê ali a paixão na montagem. E a montagem poderia jogar contra a adaptação. A montagem aqui, ela poderia destruir Duna. Ela poderia comprometer até mesmo a continuação. Porque você precisa estabelecer relações para o posterior desenvolvimento na parte 2. Vitória para a fotografia para o Greg Fraser. Para a melhor casting, vitória da Cindy Toland por West Side Story. É aquela categoria que o Oscar promete criar e que agora não vai criar, né? Agora o Oscar está nessa indefinição. Provavelmente não vai criar porque o Oscar juntou a categoria de mixagem com edição de som. Ficou melhor som. Para criar a categoria de casting, de direção de elenco. Não apareceu? Por que não apareceu? Porque a RGBC está pressionando para tirar 8 categorias ao vivo. Vai criar mais uma categoria? Então isso eu tenho certeza que passou pela cabeça do presidente da academia, o David Rubin, que se elegeu que se elegeu dizendo que criaria a categoria de melhor direção de elenco no Oscar. Para a melhor trilha sonora original, vitória do Hans Zimmer. Gostei bastante, merecido. Gosto das trilhas do Johnny Greenwood também, mas eu sempre faço esse destaque para o Hans Zimmer. Agora, por exemplo, aqui. Você vai ver o Hans Zimmer ao vivo pegar o Oscar? Ou você vai ver um trecho lá? O Hans Zimmer. 30 segundos ali do Hans Zimmer. Um corte como um noticiário, né? Melhores momentos de um grande evento que vão ser jogados na transmissão. Não serão transmitidos. Pelo que a academia está propondo, eles vão ser atirados na transmissão. Sinto mais pena ainda dos profissionais das categorias de curtas. Esperem para ver o que a transmissão do Oscar vai fazer com as categorias de curtas. Aguardem. Para a categoria de melhor ator coadjuvante, aqui a gente já faz o direcionamento que o Troy Kotsur é o favorito para o Oscar. No Critics' Choice mesmo, no discurso, o Troy Kotsur faz a menção de que ele no mesmo dia vence BAFTA e Critics' Choice. E o BAFTA, existia esse peso também para o Cody Smith-McPhee. Existia esse peso para favorecer, quem sabe, nas atuações da Power of the Dog e para melhor filme, Belfast. E ocorre o contrário, né? The Power of the Dog para melhor filme, mas nas atuações não consegue esse destaque. Para melhor atriz coadjuvante também, a Rihanna de Bozo sai dessa vitória do BAFTA como favorita. Categorias de coadjuvante, eu acho que o júri fez um bom trabalho, um trabalho equilibrado. O problema está na categoria de melhor atriz. Categoria de melhor atriz, o júri errou feio. Mas para a coadjuvante, a Rihanna de Bozo, favorita para o Oscar, Troy Kotsur, favorito para o Oscar. E aí, pessoal, a surpresa da noite está aqui, na categoria de melhor ator. Categoria de melhor ator, eu disse no vídeo do Critics, Will Smith ficou em Los Angeles, o Benedict, teoricamente, seria o vencedor do BAFTA. Will Smith vence o BAFTA. A ala britânica não apoia o Benedict Cumberbatch. Eu acho que isso é óbvio que o Will Smith é favoritaço para o Oscar. Que qualquer discussão que você vai fazer da categoria de melhor ator, faça essa discussão colocando o nome do Will Smith como favorito. Leonardo DiCaprio está na categoria de melhor ator do BAFTA. entrou pelo top 2. E o Will Smith provavelmente também estava no top 2. O Cumberbatch foi adicionado pelo júri. Isso é muito relevante, na minha opinião. É uma leitura que eu faço. É uma leitura que eu faço dessa situação levando em conta a vitória do Will Smith. E como pegou, né? A narrativa do Will Smith venceu o Oscar. como pegou. Categoria de melhor atriz eu falei na live. Está registrado na última live falando da prévia. Não fiquem surpresos com a vitória da Joanna Scanlon por After Love porque ela teve uma campanha específica para o BAFTA só para essa categoria. E deu certo, né? Acabou que foi a vencedora. É verdade que você poderia argumentar que qualquer outra tinha chance mas eu trabalhava com essa possibilidade da Joanna ou da Renate Heinz para o prêmio de melhor atriz. Se a Lady Gaga tivesse sido indicada para o Oscar eu tenho certeza que ela teria um grande favoritismo porque provavelmente o top 2 foi Lady Gaga e a Lana para a categoria de melhor atriz só que não se confirma. Abre espaço para uma indefinição quem se aproveita foi a Joanna Scanlon por After Love. Melhor Roteiro Adaptado Cora Schoenherer Bom, pessoal aqui eu acho que a gente pode fazer uma definição parecida com Nomadland na temporada passada e The Father. Nomadland era o consenso da temporada abre espaço para a categoria de roteiro adaptado para um outro filme e seria uma boa opção. Cora vencendo o melhor roteiro adaptado seria uma boa opção na minha opinião. Bons indicados na categoria no geral. categoria de melhor roteiro original ainda bem que não tivemos surpresas como no Critics que o Critics entrega o prêmio para Belfast pelo menos o BAFTA dá para a Licorice Pizza do Paul Thomas Anderson. Agora a decepção da distribuidora de Belfast ela é evidente. É evidente porque eles começam a temporada tentando sustentar Belfast como esse grande favorito ao Oscar não se sustenta na temporada da crítica precisa de um apelo na temporada televisionada e não consegue com o BAFTA até vence alguns frames do Critics mas não consegue esse destaque aguardado do BAFTA categoria de melhor direção Jen Campion favorita para o Oscar é a temporada da Jen Campion assim como a temporada passada foi a temporada da Chloe fico muito contente com isso eu acho que The Power of the Dog é um filme que ele vai ser estudado é um filme que ele vai ter uma repercussão futura e é muito bacana ver a paixão da Jen Campion por esse projeto e como ela está defendendo a sua visão criativa de forma muito apaixonada também como nós vimos no DGA nas entrevistas no DGA para a categoria de melhor animação venceu Encanto então categoria de melhor animação eu acho que é aquela categoria que tradicionalmente ela vai para o favorito que tem mais popularidade entre Encanto e The Mitchells que venceu Critics eu acho que Encanto tem mais popularidade também eu ficaria na aposta com Encanto ainda para o Oscar essa vitória no BAFTA é uma vitória bem significativa para a categoria de melhor documentário Summer of Soul Summer of Soul eu lembro que nos Estados Unidos teve algo inédito que foi horário nobre na principal rede de TV do país na rede ABC grande exibição ampla exibição na rede ABC e isso acaba resgatando um método de campanha dos anos 80 na verdade um método de campanha de exibir na televisão para dar força só que nos anos 80 final dos anos 70 isso era feito para categorias de atuação e até mesmo para melhor filme agora ficou esse experimento para a categoria de melhor documentário Summer of Soul imagino que também é favorito para o Oscar melhor filme internacional Drive My Car já era guardado não tem como fazer qualquer tipo de argumentação contra Drive My Car melhor estreia de um roteirista diretor ou produtor britânico vitória para o James Samuel por The Harder They Fall The Harder They Fall um filme com grande investimento da Netflix um projeto interessante que eu acho que tinha um grande potencial e fica num meio termo né fica num meio termo mas um bom nome um bom nome com uma visão criativa louvável Belfast imaginava vitória para melhor filme vence melhor filme britânico né fica com prêmio de consolação mas quem é que estava na categoria No Time To Die Si Han Oh Essin House Of Gucci ou seja filmes que não estão no circuito principal então era a categoria de Belfast se não tivesse vencido a categoria de filme britânico seria humilhação extrema na minha leitura né seria humilhação extrema então pelo menos pega o que eu vou chamar de prêmio de consolação porque ainda bem ainda bem que o BAFTA faz esse direcionamento faz o direcionamento de melhor filme prêmio de melhor filme para The Power of the Dog Ataque dos Cães da Jim Campion ainda bem isso coloca The Power of the Dog como favorito tem o PGA a gente vai ver com o PGA eu sempre lembro que a todas as leituras da temporada você tem que adicionar o seguinte muitos membros internacionais ala internacional que não é ouvida não é ouvida no BAFTA não é ouvida em sindicatos essa ala internacional ela explica também a crescente de parasita como isso vai afetar a temporada de premiações existe uma resistência para The Power of the Dog eu acredito que existe talvez com uma maioria silenciosa que não quer se posicionar a gente não sabe mas a gente viu apenas com os discursos do Sam Elliott um posicionamento que é lamentável um posicionamento preconceituoso que tem pessoas que ficaram acabaram ficando descontentes com The Power of the Dog né pessoas que ficaram machucadas com The Power of the Dog por que será porque quebra mitos do Western como eu disse uma linha de argumentação bem preconceituosa feliz com essa vitória no BAFTA é um bom indício mas você tem que pegar o método preferencial o método preferencial no Oscar ele busca por consenso né se um filme tem uma resistência grande a última colocação no método preferencial abala muita abala muito a chance de vitória então The Power of the Dog na Netflix também está numa campanha de defesa é a grande chance da Netflix hoje na minha visão vai ser confirmado com o PGA na minha visão qualquer análise que não contemple a vitória de The Power of the Dog no Oscar ela deve ser feita apenas com esse olhar de uma possível resistência que nem é confirmada será que o caso do Sam Melio é até um caso isolado apenas ou tem pessoas que fazem um seguem uma linha de raciocínio preconceituosa repito e não querem se posicionar abertamente para não sofrer críticas a gente vai descobrir isso em breve eu não penso que o argumento de streaming ele é aplicado nessa temporada de que ah não vai vencer porque é um filme da Netflix eu não acredito nisso são outros tempos quem reclamava da Netflix em 2018 em 2019 hoje tem contrato se não tem com a Netflix tem com a Apple tem com a Amazon tem produtoras envolvidas na área o cinema mudou muito nesses últimos anos a pandemia acabou antecipando algumas etapas também quanto a produção e distribuição de filmes isso a gente vai discutir em breve aqui no canal também tá bom pessoal muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo e tchau 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 tchau